Saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no norte do estado do Espírito Santo. Hoje é sábado, foi um dia agitado, fomos em Ibirassu na inauguração do Buda, uma imagem com mais de 15 metros, 36 metros, que fica bem nas marchas da BR-101. Entrevistamos o governador, ex-governadores, políticos. Hoje foi um sábado sensacional, produtivo, e resolvemos dar uma passada aqui por João Neiva, que está em reforma aqui, estão fazendo várias calçadas aqui, parece que a prefeitura está investindo na qualidade de vida dos moradores. Ele não faz mais que a obrigação, não é verdade? Tem que fazer isso mesmo. João Neiva tem uma história muito intensa com o Minério, com a Vale do Rio Doce, e a sua economia sempre foi direcionada para essa instância. Hoje, João Neiva tem alguns galpões que estão fechados aqui, galpões que fazem parte da economia e da história. E também alguns clubes de diversão, alguns clubes que tinham festa, essas coisas todas. Vamos dar uma volta para mostrar para vocês o que significa esses galpões que estão aqui embaixo, que estão fechados. Eu vou até perguntar e fazer a minha crítica por que os galpões estão assim, praticamente no centro da cidade de João Neiva. Me acompanhe, meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva nas nossas histórias. Mas acompanhe sempre as nossas críticas e as nossas viagens, sempre mostrando as coisas do Espírito Santo. Enfim, vamos lá mostrar para vocês esses galpões aqui, bem no centro de João Neiva. que tem algumas palmeiras, são palmeiras enormes. E eu vou levantar o tripé para vocês verem um pouco como está aqui o início aqui do centro aqui da cidade. Calçadas sendo feitas. Olha, as calçadas estão sendo recuperadas. A prefeitura está logo aqui na frente, ó. Vou levantar o tripé para vocês terem uma ideia de onde nós estamos. Olha, a prefeitura está logo aqui na frente, ó. Vou levantar o tripé para vocês terem uma ideia de onde nós estamos. Vamos lá. Bom gente, vamos dar uma olhadinha nessa placa aqui Bom gente, nós estamos aqui em frente do Centro Cultural Professor Elezé Pereira Ramos Bom, isso é um constrangimento, olha só a placa do Centro Cultural O município está investindo aqui em calçada, está revitalizando aqui Essa região que está no centro Essa avenida aqui está bem próxima ao centro Ei! A prefeitura está do lado de lá Nós estamos aproximadamente pouquíssimos passos da prefeitura E aqui está a placa Toda enferrujada Que é o Centro Cultural de João Neiva Realização Vale do Rio Doce Superintendência Eu não estou entendendo Ah, da Estrada de Ferro, Vitória Minas Prefeito Municipal Era o Otávio Abreu Xavier Será que está vivo ainda? Secretário Municipal de Educação Elezé Pereira Ramos A inauguração foi em 1995 E o barracão aqui É, o barracão está fechado aqui Com um pedaço aqui dando cupinha Está dando cupinha aqui no Centro Cultural Aqui Ih, olha o Centro Cultural, gente Olha, tudo cupinha, olha O Centro Cultural é o mais antigo Não é de 1995 É, o Centro Cultural, como o pessoal disse aqui Não é de 1995 Mas mesmo assim, não tem preservação Ó Pô, a Vale do Rio Doce podia dar um apoio aí, hein Tem mata cupinha aí dentro do carro Aí, para ajudar aí com a prefeitura Ixi, meu O Centro Cultural Está caindo todo na mão da gente Pois é, gente O Centro Cultural Ó, vamos ver a porta aqui Olha só a situação da porta aqui Vou mostrar a porta para vocês Vê se está para ver o padrão da gente Vê se está para ver o padrão da gente aí Vê se está para ver o padrão da gente aí Está vendo? Ó, essa é a porta Esse barracão de madeira aqui Que está cheio de cupim E que pode cair a qualquer momento na cabeça de alguém Um animal chegando aqui Um cachorro, um navio Não, essa porta pode sim cair na cabeça de alguém Aconteceu uma tragédia Custa vir aqui e botar um mata cupim nesse galpão Que já está assim Provavelmente deve passar para outras casas da redondeza Então, se você tem cupim na sua casa A culpa é desse barracão aqui Que está assim de cupim Meu nome é Giovanni Braga Compartilha nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Vamos tentar dar uma volta aí Mostrando para vocês o outro lado do barracão A prefeitura está fazendo uma calçada aqui Revitalizando o centro O que é centro de João Lima? Tudo aqui é barracão É um centro cultural que está perdido Aquela casinha verde ali É o que? Tá vendo aqueles pontos brancos? Lá em cima é o que naquele muro? Gente, depois eu vou tentar subir o que tem aqui no animal A prefeitura está fazendo as calçadas Mas enfim, o barracão está Aquele clube Aonde? Aonde? Aquele clube Aquele clube Aquele clube S Talvez Aquele clube Bom gente, compartilhe nossos vídeos Se inscreva no nosso canal para avançar vou mostrar pra vocês como é que a praça aqui sendo construída vamos vocês já viram do lado que está esse galco do lado que está a calçada sendo feita pela prefeitura mas enfim e parece que falta um pouco de preocupação aí com esse galpão bom gente ah, interessante além do galpão, o cupim tem uma preocupação no incêndio porque a madeira apodrecida cheia de cupim, cheia de droga é complicado compartilha o nosso vídeo se compara na região com as pragas diretamente aqui no nome da morte do estado do Espírito Santo até mais de um lugar e aí e aí Amém. Amém.